Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um super vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. Uou! Caraca, eu amo Clash, mano. Às vezes eu passo uma raiva com Clash Royale, mas, cara, eu não consigo parar de jogar. Já cheguei a 2.900 de novo, galera. Porém, subimos ali a 3.026 e ganhamos um baú mágico, galera. Ele tá aqui, eu não abri ele, eu tava me coçando pra abrir, mas falei, só vou abrir no vídeo com a galera. Então, galera, já deixa aquele super like bolado, gigante, grandão aqui, logo no início do vídeo, que nós vamos abrir esse baú mágico pra ver o que vai vir de bom ali. E sério, o like de vocês, galera, é importante demais. Por isso, deixem aqui logo no início, que eu agradeço demais, demais, demais. Bom, vamos abrir primeiro esse baúzinho aqui. Ah, internet, que boa hora pra você falhar comigo. Maldita! Boa hora pra internet cair, boa hora. O baú abriu que eu nem vi o que era, galera. Eu nem vi o que era. Mas, beleza, o principal é o nosso... Eu espero que não caia na hora do nosso baú mágico, galera. Eu espero que não caia na hora do nosso baú mágico. Vai, 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 baú mágico! Ok, 500 de ouro. 4 canhões. 7 flechas. 20 morteiros que eu não uso ali. Tá até pra upar e eu não uso. Tô com o dobro das cartas de morteiros. 41 choque. Mosqueteiro eu uso bastante. E... Mago, uma carta rara. Agora vai vir uma carta épica. Veneno. Que eu não uso. Tá beleza, tá beleza. Galera, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um deck pro Ryan segurar pra gente. Com esses... Guardas aqui. Vamos tentar colocar o maior número de guardas possível dentro da arena. Pelo menos uns 20 a gente deve conseguir colocar, galera. 20 guardas, pensou? Vamos inundar essa arena de guardas. Bolado pra caramba. E vamos ver como é que fica. A galerinha já tá aqui trocando ideia. Voltei. Beleza. Vamos fazer aqui com o Ryan. Batalha mistosa. Te doar? Te doar aqui umas cartinhas. Sou muito doador de cartas. Bora, Ryan. Eu espero que ele não tenha saído. Salve, a galera dando salve aí. O Stark, o Arthur. Serginho que queria jogar comigo. Cadê o maldito do Ryan? Maldito. Beleza. Beleza, beleza. O maldito Ryan acertou. Aceitou. Vamos dar um joinha pra ele. O Ryan, galera, ele tem um canal aqui no YouTube bolado pra caramba também de Clash Royale. Mas ele tava meio nervoso. Ele tava meio nervoso porque ele escreveu ali, caraca, perdi 300 troféus. Mas ele joga pra caramba. Ele é viciado, velho. E o Ryan vai fazer um torneio, galera. Entra lá no canal dele que vai ter o nome do torneio e a senha do torneio pra vocês irem lá batalhar. Beleza, ele já começou ali bolado. Já vai levar a nossa torre com os esqueletinhos, com os gigantes. Vamos dar um zap aqui. Eu espero que levamos. Levamos. Boa, boa. Caraca, eu fiz besteira. Besteira. Me fala isso é uma filma, galera. É bom que eu já... Pra que que... Beleza, beleza. Beleza. Vamos levar outra torre dele ali. Ele vai levar outra nossa. E vamos ver que bicho vai dar. Eu não tenho nenhum coletor de elixir. Agora a parada ficou séria, galera. Agora a parada... Caraca, ele botou ali o... Não vai dar dano nenhum. Não vai dar dano nenhum. As torres dele tava tudo com o elixir gigante, mano. Beleza. Vamos juntar elixir aqui pra botar lá na torre dele. Pra focar na torre dele. Deixa o gigante ir. Deixa o gigante ir. Deixa o gigante ir. Vai. Vai. Vai, espírito de gelo. Congela aquela torre do... Do... Do Ryan. Ryan. Eu não sei, mano. Caraca, toda vez que eu coloco, ele coloca... Isso, mano. Assim, meus vestidos matam tua torre, maldito. E eu também, assim, não consigo colocar coletor. Vai levar nossa torre aqui agora. Vamos colocar os esqueletinhos pra segurar o gigantossauro dele. Nossos mini goblins aqui. Os goblins da faquinha, igual a galera fala. E agora a gente leva, galera. Agora a gente leva. Deixa eu colocar aqui um espírito de gelo. Caraca, eu tenho que colocar os guardas ali mesmo. Eu não queria colocar os guardas. Vai. Mais um coletor aqui. E ele tá se defendendo, galera. Tá certo. Ele tá colocando os coletores dele todos de um lado só. Por quê? Que é pra quando a gente lançar os guardas. Os guardas focarem no coletor de elixir dele. Sentiram o drama do cara que entende disparar na UE? É isso. Beleza. Vamos botar uma furiazinha aqui. E agora vamos começar, galera. Agora vai começar o nosso ataque. Vai, Rino. Vai, Rino. Boa, Rino. Segura isso. Segura isso, mano. Segura isso. E lá na esquerda tá tendo o combate dos pequenininhos. Não sei se vocês estão vendo. Boa. Boa. Boa, moleque. Cadê meus bichinhos que não vêm, galera? Aí. Vieram, vieram. Vão contando aí, galera. Tem muito ali. Tem muito, hein? Tem muito. Eu não sei quantos tem, mas tem muito. Vamos botar uma furiazinha longe sem encostar na nossa torre. Zapzinho aqui. Mais uma exordinha aqui. Outro aqui. Caraca, velho. O Rino, ele segura muito forte, mano. Ele segura muito forte. Parabéns, cara. Olha quantos já estão indo, galera. Olha quantos já estão indo. Isso. Segurou com o feitiço de gelo. Beleza. Fez os guardas que estavam lá na frente voltar. E já tem muito guarda ali dentro. Meu Deus. Já tem muitos. Já tem muitos. Já tem muitos, mano. Ah, agora vai chegar na torre dele. Chegaram na torre dele, galera. Chegaram. Eu vou botar ali na frente para eles se juntarem todos. Ficarem. Caraca, entrou mais três. Boa, boa, pinguim anão. Boa, pinguim anão. Caraca. Os guardas, galera, é muito, muito, muito difícil de segurar eles. Eles são uma tropa muito forte, cara. E vem três de cada vez. Boa. Salve aí, galera. Todo mundo muito ativo aqui no clã, galera. O pessoal aqui é muito... Olha lá. O Antônio falando. É o mar de guardas. O Dark dando salve. Rei Arthur, salve. No estilo claro, claro, claro. Não entendi isso que o Adelie falou. E a Nusha. A galera aqui é muito participante. Olha o Ryan falando, galera. Torneio. O nome do torneio ali, ó. Ai, caraca. Não. Vocês vão no canal do Ryan. Passem no canal do Rian. Rian. Acho que é Rian. Tá aqui na descrição, galera. E vejam lá o torneio que ele tá fazendo pra galera. Fechou? No torneio... Eu vou mostrar aqui. Todo mundo tá nosso clã. Todo mundo merece. O Lucas Uxirro. Nosso querido co-líder. Voltou a ficar em primeiro. O cara joga pra caramba. 3.400 troféus. Esse RH é um membro novo. Tá ali outro Ryan. É o antigo motherfucker. O Lucas, o Ryan, o Leandro Velima. São os mais antigos aqui do clã, galera. Mas entrou uma galerinha aqui muito insana. Olha só as doações. A galera doa pra caramba. Participa pra caramba, galera. Trocam ideias aqui no... Olha o PlayHard genérico ali de novo. Ele falou que foi tremendo quando eu falei o nome dele no vídeo, galera. Esse PlayHard genérico. Maldito. A galera é muito participativa. E tipo, obrigado por fazerem parte aqui do clã Extreme Bolado. Bora, Veno. Uma batalha daqui a pouco. No estilo claro, claro. Beleza. Valeu, Veno. Quando sai o vídeo? O vídeo sai amanhã. Sexta-feira, mano. Vamos escrever pra ele pra ele não ficar triste. Sexta. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de Clash Royale de hoje. Deixem aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos que eu com certeza vou trazer. Lembrando que as únicas duas cartas que eu não tenho é o Lava Hound, galera. E... Deixa eu ver o que tem aqui pra gente comprar. Ué, não tem nenhuma épica, não? Cadê as épicas? Cadê as épicas? Ah, porque eu tinha saído da lendária e já voltei. A única carta que eu não tenho é o Lava Hound e o Tronco. De resto, tenho todas. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Um super abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Legenda por Sônia Ruberti